Música 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 Vai embora MULHIMMA STROOTHIWANTHAWEINDA OMANAI O MULHIMMA STROO THOO ENDA OMANAI O MULHIMMA STROO THRIO AINDA OMANAI O MULHIMMA SENTRO THRIO ANTHO ENDA OMANAI A PRATHAMMA VETASTIRATA ANDA BALALA APPETA PUTCHARRA DECKU ABBA SEILDINHA TAMBA O MULHIMMA E PUTCHARRA VOLHADDA EKKAMA E PUTCHARRA VOLHADDA AVA KÁARNAAKTAMAI MÉ AVAGAY PRAYADDNEYE APPATIN A ANDU ou seja, o que é a possibilidade que o povo fazia a sua vida, então não se apagou. Não é uma resposta. Não podemos dizer que estamos no momento, estamos no momento, estamos no momento, estamos no momento, estamos no momento. Estamos em uma coisa que estamos fazendo no momento. Não podemos dizer que estamos em nosso grupo, não podemos dizer que estamos fazendo esse grupo. Por isso, estamos no momento. E a pessoa não tem nada a fazer, não tem nada a fazer, não tem nada a fazer, não tem nada a fazer. Então, isso é difícil de fazer tudo, nos últimos dias. Porque aí estamos, anos 70 em dia, que o меня tem utilização de 1922, onde existem minimera, adbútra, o prasana, serve às vezes. Noem não, não é, não é, não é! Não é, não é, não é, é a casa. E aí, o que é que é? O que é o que é o que é o que é? Se você não tem em portar aqui, nasce que chegaram com a Hermes. Como o presidente de Vijay Guimara diz, nós falamos com O uso de uma renda, Umasvei aqui, Umasvei aqui, Umasvei aqui, Umasvei aqui, Umasvei aqui. Então, nós falamos que o nosso povo não encontra assim. Então, nós falamos na Thioca do Original, Já estão no direito do mundo. Já estão no direito do mundo. Seu presidente do mundo o Brasil está. Sendo o governo que têm um ponto de vista. Devemos. Em um país queremos há 10 mil pessoas. Que tem boas. Em um país. Enfim, um mundo mais. Qualquerista que eles estão nos comem. Em um país que as pessoas pensam que nós moramos. O que o que aconteceu foi por aí? Não tem nada só. Isso é o assunto. Por que isso? Ficou bem, aquele que se coloca palco para a palco, ele tem que fazer as palco, ele tem que fazer as palco e o policial, ele tem que fazer as palco, o que foi a palco? Como disse que o desempenha a janofilidade, a senador, não tem como se falar, Uma coisa que você diz, que o sentimento é o ''quê'' seria o que eu lhe disse. E esse morro com a gente boa coisa. Aí nós chamamos de doutor, vamos fazer essa coisa. A biga coisa é muita coisa. Por isso nós o que você diz a gente pode filmar? Uma coisa que você pode filmar do vídeo no topo. Não tem ideia de que o próximo publications não saiba. Então, você diz, você diz a gente que o mamo diz com o que eu quero dizer, 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 que eu quero dizer. Então, a pergunta é que eu quero dizer, como Richard D. Souza, Prima Kiedri Aldis, Sagarika Gomes, Lalitya Tulat Mudali, Casa Amersa e Sagarika Gomes, Vaj 23, Os Marcos Campions, eu quero dizer, porque eu quero dizer, porque eu quero dizer, eu quero dizer, que eu quero dizer, Não é assim que se preparasse. Certo é que não podemos dizer que estes sabores de um livro muito grande e não é, que estão fazendo um livro para dizer que a gente não conseguiu fazer isso. A gente não precisava fazer isto. Vamos lá para o livro, vamos lá. Você não sabe o que for de campos a cidade, não sabe o que ainda vive isso, mas não não é assim. A gente não sabe que as pessoas ou que as pessoas vivem na cidade, Você pode falar sobre isso, o que é esse processo de descanso que vocês estão conseguindo? A pessoa que começa, você pode não conseguir fazer isso mesmo. Mas quem não vai fazer isso mesmo, você pode fazer isso mesmo. Não é preciso fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo. Eu não sei como diferente, mas sempre nosgs estão falando assim. Isso é o que você está falando. Você sabe se você fosse um momento de tentar fazer isso. Você deve fazer isso mesmo que você pudesse tentar fazer isso mesmo. As pessoas e pessoas estão a ir embora. Vocês são uma coisa assim, quando vocês estão em Rangonijarath? Eu estou a fazer um negócio no dia 5, que você está a fazer um negócio no dia 5, e eu estou a fazer um negócio no dia 5. Eu estou a fazer um negócio no dia 9. Eu estou a fazer um negócio no dia 5. E aí, o que você disse, o que é que você disse? No que ela poderia é, a daquata informática seja enviar o cot. É isso aí que nós poss possamos. Não esteja nine, dois colherbosanner e nem00aram. Nós possamos nos amigos com James postos. Em princípio, ele não tem que manter uma situação. Em que o mundo não tem que ser descoberto, nem se derrubar, nem se derrubar e melhorar. Nós temos que manter todos os cairos, porque nós sabemos que essa história é a forma de ser real. Esse é o gênero do movimento. Não é importante ser o movimento. Ou ouvir o movimento. Ele deve ser feito em 보io. E sobretudo, eu vou falar sobre isso. A gente não sabe que você conhece. Eu acho que esse movimento é o projeto. Eu sou uma família que se temos. Eu gostei de saber. Mas eu gostei do movimento desse movimento. Eu tenho que dizer que esse movimento é um movimento atualizado para ser um governo político. Isso é o movimento do movimento. Mas a gente tem que fazer muitas coisas, vão ser muito importantes para o trabalho. Mas a gente tem que ter um trabalho e a vida e ter um trabalho. Além disso, a gente tem que ter um trabalho, não tem que ter um trabalho. Não tem que ter um trabalho. O que é o que é o que é? Se inscreve no canal, inscreva no canal. O que é o que é o que é o que é? as pessoas que já foram mortas, eles foram fatos de um lugar para a gente, mas estão fora de uma casa de um camada, mas não estão fazendo isso. Você precisa de um camada ou um camada, ou você precisa de um camada, e o pessoal está falando sobre isso. Porém, em que o presidente era para o General Cobbado, nós sabemos que com o General Cobbado, Algo derrubado não conseguia... ... que isso fosse tão bom! O quê? Ele não conseguia tocar! Ele não conseguia. Ele está ligando no helicóptero. Ele disse que tinha esper wouldn't he só meu helper também. Ele estava indo para os milagros e ferre Piracrotos. Ele não conseguia pesquisar. Ela falou assim que o homem todo e o homem todo era... Então, a pessoa não conseguia colocar os milagros no Brasil. A pessoa não conseguiu. Ele não conseguia ser capaz de levar a ferro-teca. Então, ela não deveria. Então, a gente tem que fazer isso. Minha tem uma geração em um dos pecados. Há uma história que há mais uma geração. Por isso, alguns anos, eles têm o número abanário. Em que nós askedmos, isso é o quadrado para uma folha, mas algo como ela, não é a forma de 15 anos, não é a forma de entender o que é isso, mas não é que isso às vezes não é, mas a gente não vai se sentir o que é isso. Mas esse é a forma que o que a gente não faz. Por isso, a gente faz uma coisa que tem, mas se fica de uma coisa que não tem chamada, Não há nada. Mas o que vocês acham que de ver se não tem nada? Não há nada. Mas não há nada. Só que a gente tem que ter essas coisas. Não há nada. 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 E aí como você disse, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por isso as pessoas não estão entendendo. Você diz assim, se você não consegue fazer isso, não é que você não conseguiu. Isso não é possível. Isso não é possível. Nós não conseguimos fazer isso, então é uma coisa que você está dizendo. Você diz assim, você está falando? Você diz assim, você tem uma palavra, você diz que o Senhor está dizendo que você está dizendo que o Senhor está dizendo. Há uma coisa que ele se faz, que ele não tem nenhum mantra. Se ele não tem nenhum mantra que ele conhecia ele, ele não tem nenhum mantra. Em política, ele não tem nenhum valor que ele conhecia, mas também tem um lugar a própria cidade. Este tipo dos velhos que ele conhecia, ele tem um lugar para mostrar como é. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí